A construção do novo Hospital do Oeste está a provocar um braço de ferro entre os presidentes das câmaras da região. Rejeitam a hipótese de ser no Bom Barral e exigem que seja construído num terreno entre as Caldas da Rainha e Óbidos. O Ministério da Saúde diz que só vai decidir no final do próximo mês, depois de um estudo. Ainda não está escolhida a localização, mas perante a possibilidade do novo Hospital do Oeste vir a ser no Bom Barral, três presidentes de câmara avançam com uma posição conjunta contra o que dizem ser uma decisão politizada, depois do Ministério ter entregue a análise técnica a um grupo de trabalho coordenado pela ex-ministra Ana Jorge. Parece que é realmente uma decisão partidária. Estou ligada ao PS e todos ligados à saúde e é demasiado redutor, apesar de falar de um hospital é saúde, mas é demasiado redutor avaliar a localização e a necessidade de um hospital só com os fatores de saúde. Se até aqui o Ministério da Saúde, em todos os governos, se têm andado a escudar no poder local para a não tomada decisão, por achar que não é estratégico ao fim e ao cabo, é essa a demonstração que é feita, nós não concordamos de tudo com isso. Aliás, já devíamos estar numa situação não de definir o novo local. Tivemos conhecimento pela partilha de documentos entre autarcas desta vontade de construção do Bom Barral. Manifestámos desde logo a nossa discordância e fomos falando no conjunto de autarcas. Querem mostrar que é num terreno, entre os concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos, que entendem que devia ser construído o futuro hospital. O Ministério da Saúde, contactado pela SIC, recorda que o grupo de trabalho está a reunir informação. Pode ainda fazer consultas e audições de quem entender, tendo até 31 de março para apresentar uma proposta. Tchau.